E no próximo dia 2 de novembro, feriado, acontece aqui no Parque da Juventude a nona edição do Adore Itatiba, um evento para toda a família e para passar mais detalhes dessa programação, estou aqui com o Pastor Rodrigo Vieira Pastor, deixa aí um convite especial para os telespectadores Amém, primeiro eu agradeço a oportunidade da ITV Brasil de poder estar falando um pouquinho do projeto vem sempre acompanhando a gente no decorrer dos anos e nessa nona edição em especial a gente tem muita coisa legal para oferecer ineditamente a gente vai ter uma corrida que é a primeira edição do Adore Itatiba Run então você que é corredor, ou você que pretende ser já fica aqui o convite, temos a inscrição ali no Instagram então é um evento que o dia todo ele tende a oferecer coisas muito boas para a população de Itatiba, para os cidadãos itatibenses nós temos aqui no espaço de brinquedos infláveis para toda a população, free você não paga nada para utilizá-los a gente também vai ter a nossa praça de alimentação para dar um suporte durante todo o dia vamos ter durante todo o dia também a apresentação de bandas locais muito som, muito rock'n'roll muito som legal para você estar curtindo e aí da parte da noite em diante a partir das 18 horas nós temos o encerramento aonde a gente tem o show principal e esse ano vai estar conosco o cantor Israel Salazar também teremos o DJ Drinão e os robôs já é uma marca registrada do projeto então está feito o convite para toda a população itatibense independente de religião venha passar um dia especial conosco um dia diferente na tua vida e eu creio que você vai ser impactado por esse dia o que você vai ser impactado por esse dia o que você vai ser impactado por esse dia